Qual a utilidade do aplicativo Android Sistema WebView? O meu está desativado. Android Sistema WebView. O que acontece? O WebView seria um modo de visualização... Como eu posso dizer? Isso é complexo de explicar. É porque, assim, alguns aplicativos, eles carregam informações da internet. Então, o aplicativo funciona como se fosse um navegador. E ele carrega a página da internet. O nosso, por exemplo, o nosso aplicativo, ele é assim. O aplicativo do Simplificando o Celular. Aqui, ó. Se eu abrir o aplicativo do Simplificando o Celular, você vai ter a primeira tela, que é o quê? Que são aquelas opções. Então, o aplicativo nada mais é do que essa barra aqui em cima com o sininho e esse mais. A página, o que carrega aqui atrás, é como se fosse um site que foi carregado dentro do aplicativo. E aqui, ó. Quando você abre algum artigo que eu escrevi, ó. Aqui dentro do aplicativo. Esse também artigo, ele funciona de uma forma como sendo também um site da internet aberto no aplicativo. Então, o sistema WebView é nada mais é do que isso. Carregar informações de sites dentro de aplicativos. E não só sites, né? Funções também. Só que esse aplicativo WebView, esse aplicativo aqui, ó. É um dos mais importantes do celular, principalmente por isso. Para o uso dos aplicativos que usam esse sistema de WebView, tá? Então, sim, esse aplicativo é muito importante. Se o seu tiver desativado, você tem que ver se foi você que desativou ou se o celular desativou sozinho. Mas eu recomendo ele ficar ativo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí